E agora eu queria mostrar pra você que o Marcos do Show e o produtor Teteu José foram lá visitar a comunidade de Ramos e vão mostrar pra gente um pouquinho da história da Imperatriz. Dá uma olhada. Era ali, ao pé da Igreja da Penha, que durante muitos anos, uma festa religiosa era também uma festa do samba. Cada escola tinha sua barraca e ali se cantava, que convencia os passantes da qualidade de cada um. Era pertinho da Imperatriz que o compositor Guga viveu esses bons tempos. Isso aqui era o reduto do sambista. Era aqui, nesse lugar, todo aqui, que o pessoal se encontrava o sambista. Isso aqui era lotado de barraca de ponta a ponta. Esse trânsito não passava por aqui. Era desviado lá pela outra rua. Então, todo de domingo, nós vimos pra cá, o sambista, pra se encontrar aqui e se fraternizar, pra fazer a nossa festa, a nossa alegria, nós adquirimos samba. Mas foi na Imperatriz que Guga fez uma carreira de rei. Quase não tem pra ninguém. Ele vive ganhando. A minha história é a Imperatriz Leopoldinense. Esses 15 samba que eu ganhei, que eu tive a necessidade de ganhar, justamente com meus parceiros, que eu nunca ganhei nada sozinho, sempre com meus parceiros, todos os 15 na Imperatriz Leopoldinense. Esses todos, dois foram campeões na Sapucaí. Esse ano, é a chance do tri para a Guga. Estou levando muito a fé mesmo, como nós, como o pessoal da Imperatriz, tudo que é escolha, atinge que não é também. Ter recebido vários elogios, entendeu, por esse samba. E tenho certeza que com esse samba, eu vou ser tri campeão. O índio dançou, em adoração, o branco lesou, na cruz do cristão, o medo loucou, os seus orixás, a luz de Deus é a chama da paz. E olha só quem está chegando. Carmen. Carmen. Ah, senta aqui. Nascida e criada na Imperatriz, eu podia... A própria Imperatriz, né? É coisa de família, você gosta de Imperatriz? É, sim, o avô já foi ritmista, já foi diretor de bateria, meu pai já foi ritmista, meu pai hoje em dia é harmonia. Meus irmãos também vêm na Lamirim, todo mundo. Você não podia nem escolher, então, né? Não tinha como. Apanhava em casa. Ela tem tudo o que uma passista precisa. O que é surpreendente é que Guga também começou assim. O passista, antigamente, só andava com namorada bonita, sabe? Aí eu olhava assim e digo, acho que eu vou, sabe, acho que eu vou ser passista. As passistas são bonitas, é isso, né? Aí, poxa, eu também queria dançar perto dela, né? Queria se aproximar, eu tenho que ser passista. Aí, po, aí já tinha um donzinho, tinha uma carimazinha, o pessoal passou a gostar de ver o sambar, aquilo tudo, comecei lá no Acadêmico de Bom Sesso. Aquele cabelo bonito, né? Agora, Guga, se gostavam de ver você dançar, eu imagino que não gostam de ver a Carmen dançar. Isso que eu digo, que ela aqui, nos ensaios, toda vez que ela chega aqui, ela é o corilho dos nossos olhos. E onde ela chega, ela rouba a cena. Eu sou Imperatriz Leopoldo.